O quórum está completo, não é isso? Muito bem, estamos todos aqui. Acho que ainda não começou a transmissão. Agora sim. Muito bem, muito obrigada. Então, vou ficar de lado, é que coisa chata. Será que tem como botar esse negócio mesmo para cá? Ah, eu gosto de falar olhando para cá, mas eu quero ver vocês, vocês estão aqui. O João e o Lucas estão online, né? Então, agradeço a participação. Então, vou tentar fazer uma reunião breve, tá bom? Que os dois online podem estar com alguma dificuldade de conexão. Então, dou boas-vindas para o Lucas, que é nosso novo representante de Sente. E não sei se pode falar ou não, mas ele não está aqui entre nós. Não morreu, mas está lá na Inglaterra, né? Essa é uma reunião internacional. É, agora nós somos chiques, nossos alunos. Então, tudo fora. Não, meu Deus. Bom, obrigada, viu? Se você dormir na reunião, eu sei que é o jet lag, não é? É, eu cheguei faz pouquinho tempo, mas está tudo bem. E o João também, né? Que é a última participação. Então, hoje é a despedida do João, como membro da Sente. Não podia faltar, não é? Não podia mesmo, porque eu queria muito começar a reunião agradecendo o João pelos anos todos de coordenação e as grandes contribuições que ele fez para o programa sobre a sua gestão. A gente subiu a nota, fizemos várias mudanças importantes no regulamento, na gestão das bolsas. E foi um prazer muito grande trabalhar com o João, uma pessoa que eu me dei muito bem, né? E mesmo brigando, a gente briga amigavelmente. E foram pouquíssimos episódios, né, João? Então, a gente conseguiu lidar muito bem com essas demandas muito difíceis que foram nesses anos, de pandemia, de CAPES desgovernada, né? Então, acho que a gente termina muito bem o seu mandato. E parabéns, obrigada, e espero que a gente se veja em outras comissões, né? Certamente nos veremos no CRAD e na congregação, mas aqui na CCP, quem sabe, novamente. Bom, então, já que fui citado, né? Tem como aumentar, também, eu acho. Olha, na verdade, eu não tinha a menor ideia que ia ser tão difícil. Porque eu comecei o primeiro, foram dois mandatos, né? E o primeiro mandato ainda não era na pandemia. E mal tinha começado também o governo anterior, né? O governo federal, né? Mas, de fato, esses foram, acho que a Janaina mencionou, os highlights, né? A gente teve um monte de novidades, né? Que a gente não sabia, e, de fato, dá muita insegurança e muita angústia. Como até o print, por exemplo, a gente não sabia como lidar, até acostumar com os protocolos, né? Com os tutoriais. A CAPES muda a ficha de avaliação no meio, a gente também não sabia como lidar com isso. A CAPES institui um novo sistema de financiamento de pesquisa via auxílio, pesquisa, que coloca o coordenador como responsável pela gestão de uma grana que não é dele, né? Então, foi, de fato, infernal, eu diria. Mas os empenhos todos produziram a nota que eu juro que eu... Acho que esse é um dos top five momentos da minha vida, né? Dessa nota do programa. E acho que foi um empenho muito... Também essa coisa de tatear no escuro é muito difícil, mas a gente acho que achou o jeito de dizer para os avaliadores, o que é o nosso programa e por quem ele mereceria uma nota melhor do que tinha, né? Eu acho que a parceria com a Jana foi top e também com todos os membros que passaram pelo colegiado. A gente sempre conseguiu ser muito... muito célebre, muito empenhado e, ao final das contas, muito eficaz, né? Espero que agora a gente tenha efetividade, porque, ao longo do tempo, essas conquistas que tivemos aqui, elas se perpetuem e também... Eu não vou apostar em melhoria de nota, porque, de fato, é muito difícil e tem um viés político consorciado aí, que é bem difícil, né? Mas se a gente continuar, se a gente se manter... Se nos mantivermos como nota seis, acho que esse programa, de fato, entra para a playa de experiências bem-sucedidas na pós-graduação em administração no Brasil. Como, aliás, foi dito isso por um dos avaliadores, para mim, numa contingência muito particular. Então, é isso. Eu agradeço. Obviamente que o serviço não termina, né? Como chefe de departamento, a preocupação com a condução da pós não diminui, não termina, né? E a gente está sempre junto, viu, Gênero? Eu quero desejar também um mandato recente, recém-inaugurado, né? Já há poucos meses à frente do colegiado, mas tenho certeza que, com o estoque de experiência, né? E com a colaboração dos membros, a gestão também vai ser memorável. Obrigado, viu, a todos. Bem, João, eu te agradeço. Você lembrou bem do print, e eu adiciono mais um complicador nesse processo, que foi o Minter, né? Então, foram dois mandatos com muitas novidades e situações muito complexas, né? O Minter também é verdade, deu muito trabalho. Acho que a gente conseguiu, às custas de muitos trabalhos também, né? De horas e horas de dedicação, mas deu tudo certo, está dando, e a nota seis é uma nota de excelência, e eu concordo com você, mantendo seis é um trabalho já muito de respeito e de excelência. Bom? Bom, então, parece fala de fim, mas é fala de começo. Devia ser o final. Eu não posso puxar essa tela, ela consegue ir para cá. É, só para eu conseguir enxergar melhor, a ideia aqui, então, virar assim. Isso. Então, a gente vai dar início à pauta, vou tentar ser bastante breve, né? Não tem, assim, assunto muito. Eles conseguem ver? Ah, tá bom. Não, ela maximizou para mim? Pode maximizar, fica melhor. Isso. Olha, então, o primeiro item nosso é um item que acabou gerando uma certa discussão por e-mail, mas a gente acabou resolvendo de uma maneira mais rápida, e de toda forma, como foi solicitado, a gente trouxe aqui, para ser discutido na CCP, se vai ou não vai fazer alguma mudança nesse processo, que é a atribuição do tutor, supervisor, né? O professor responsável por eventuais alunos estrangeiros, né? Então, um pouco antes da minha saída de férias, eu resolvi fazer essa seleção, já conversamos bastante sobre isso por e-mail, mas eu vou fazer um resumo aqui, né? Essa discussão vai ficar aqui arquivada, e a tradição era chegar à demanda para o coordenador, o coordenador designar alguém, se não houvesse nenhum voluntário, acabava designando a si mesmo, né? Como eu estava já com muitos alunos, estou ainda, né, com 10 alunos de pós-graduação, eu preferi não pegar esse aluno, fiz a chamada para os docentes, houve três manifestações, eu acabei escolhendo por ordem de manifestação, e fiz lá toda a atribuição, e isso gerou um certo desconforto na CCP, alguns membros queriam que tivesse sido usado um outro critério. Então, a gente trouxe para cá para discutir esses critérios, ou se mantém isso mesmo sob designação do coordenador, da coordenadora, né, que estiver no momento lá. Na minha opinião, sempre é uma decisão que tem que ser tomada muito rapidamente, né? É uma demanda que vem do CR-INTE, e que a gente tem que atribuir rapidamente para eles fazerem a carta, e o aluno tirar o visto. Então, qualquer processo que envolva mandar proposta, fazer comissão, né, na minha visão, é trabalho demais para algo muito simples, né, porque o professor muitas vezes não vai atuar como um orientador, né, no caso desse último aluno que veio, que foi atribuído a mim, ele apenas cursou algumas disciplinas, e quando tinha dúvidas sobre, por exemplo, ah, quando as notas saem, ou como é que é o trabalho, enfim, ele perguntava para mim ou para a secretaria. Então, não é o nível de orientação, o nível de, né, inserção com o aluno que alguns esperam que vai ser. Por isso que é um processo, para mim, de atribuição mais imediata, né, como sempre foi feito. Então, não sei se vocês querem expor a opinião, mas, por mim, eu continuo mantendo como está. Chega a demanda do CR-INTE, o coordenador, ele designa alguém ou pergunta se alguém tem interesse, e caso ninguém tenha interesse, acaba sendo atribuído para ele. É assim que tem que funcionar. Se vocês quiserem sugerir outros critérios, né, falaram de o próprio aluno escolher, mas eu acho que aí a gente acaba invertendo, né, o processo de seleção, ou fazer alguma seleção baseada em tema de pesquisa, o que seria o ideal, mas o aluno não indicou tema de pesquisa, esse último, por exemplo. Então, não sei, que vocês gostariam de se manifestar, e na minha opinião, eu mantenho como está. O coordenador atribui, no caso de não haver ninguém, aí pode-se escolher um critério, talvez deixar claro o critério que vai ser escolhido, né, na mensagem encaminhada aos docentes, por exemplo. Quer voltar lá, para ver? Vamos. João, está fechado o áudio. Essa é a frase mais dita nos últimos três anos. É. Às vezes, para o bem, né, que a pessoa... E a segunda é... Professor, dá para fechar o seu microfone, porque o seu cachorro está atindo muito. É, atindo muito. É a segunda. Não, mantém como está. Eu, talvez, talvez, mas também não sei se a gente valeria a pena colocar isso de maneira formal no papel, né, mas ter um... mesmo que breve, uma avaliação sobre a aderência, né? Aderência, isso. Mas, de resto, acho que está... Porque, na verdade, esse foi um caso excepcional. Normalmente, ninguém quer e o coordenador tem que ficar correndo atrás de alguém que queira, né, para atender aí os compromissos que a gente tem nos nossos... nos nossos agreements, nos nossos acordos de mobilidade, né? Não foi um caso excepcional, mas acho que, assim, acho que o coordenador podia, informalmente, a gente podia estabelecer no colegiado, essa ideia de tentar dar uma certa aderência, né? Ou também me mixado aí com um pouco de quantidade de orientações anteriores, né? Talvez dar oportunidade para novos orientadores, mas também eu acho que também a gente não precisa colocar no papel isso, né, vai sair uma portaria... É, eu acho que não vai ingressar para esses estrangeiros. Tem que aguardar uma CCP formal para isso, né? Até a Adriana Fiorani comentou, nossa, nem sabia que tinham alunos estrangeiros. A gente tem um monte, mas não sabe porque acaba não passando por aqui, né? Faz o processo entre a posa, a secretaria... Então, acho que a gente queria adotar como uma prática tácita, né? De dizer assim, olha, eu como coordenador indiquei com base nesses critérios. Isso, talvez como um comunicado. E se houver uma dificuldade de localizar algum supervisor, eu posso abrir, o coordenador abre para os docentes, já especificando, acho que faltou nesse caso dizer que seria por ordem de manifestação. Mas, o que eu tinha inclusive dito para a Denise, isso inclusive está nos e-mails, Denise, provavelmente, ou se ninguém se manifestar, você atribui para mim, para a gente não perder muito prazo. Então, assim, eu já tinha expectativa que ninguém ia querer também. Porque é um trabalho que, enfim, a gente fica... Não ocupa a vaga de orientação, isso não entra nas vagas, mas é um tempo a mais que você tem que dedicar para esse aluno no começo. Enfim, eu preocupada agora com se coletar cartas, eu não quis ficar com esse aluno, por isso eu abri. Aí foi uma boa surpresa ver tamanha demanda, né? Não sei se é porque ele é da Itália, né? E aí, opa, de repente faz alguma relação com essa universidade. Mas, assim, pela experiência que eu tenho, não se desenvolve relação por este caminho, né? A gente desenvolve as relações diretamente com os docentes, com os pesquisadores, mas, enfim, eu posso, nas próximas situações, abrir para toda a CCP e pedir opinião, mas eu acho que... Fora que tem uma característica... Tem todo o processo, né? Tem uma característica particular esses alunos que vêm da Unimore, né? Eles, na verdade, são alunos que já vêm de outros lugares, né? porque Xamxiu Dinschia Pali não é exatamente um típico nome italiano do sul da Itália, né? Ah, é? Ele não é um siciliano, esse cara. Não, mas da Itália mesmo, peguei dois alunos da Itália. Eu peguei dois da Itália. E eram da, na verdade, não é nem Ucrânia, sei lá, algum país menor, mas do leste europeu, assim, então, realmente, são alunos estrangeiros que estão em faculdades no exterior e que precisam rapidamente dessa aprovação para pedir visto, né? Por exemplo, nesse caso, eu não consigo nem identificar qual é o gênero. É homem ou mulher? O Sam... É, parece que é aluno. É aluno. É, pela documentação que a gente viu. Então, eu tive uma orientada da Unimori que era do Cazaquistão. Ah, acho que era isso aí, então. Chamava Jamila. Eu conheci. Ah, é? É. Eu tive dois, mas era um nome menos difícil de pronunciar. Bom, então, não sei se a Marina e o Lucas querem fazer alguma manifestação. Eu concordo. Eu sigo a mesma linha que foi falada aqui, porque eu havia pensado nessa questão de alinhamento temático mesmo. Então, distribuir entre as linhas do PPGAL e aí os professores da linha se manifestarem. Aí, se ninguém da linha se manifestar, vai para outro, né? De acordo com... O aluno vai apresentar um projeto, se ficar claro no projeto qual é a linha, aí eu vou olhar as três linhas que eu tenho mais aderência e converso diretamente para os professores. Se eu tiver muita dificuldade de localizar alguém, aí eu abro para todos e deixo claro qual vai ser o critério. Vem tudo pisando a gente resolver em poucos dias essa situação. Ok, então, fica assim decidido sobre o primeiro item. agora tem um item muito aguardado para a minha felicidade e desespero também para entender, né? Como é que ficaram as verbas, mas foi liberado o valor do PROAP, que eu não sei falar isso aí, não sei como é que o João falava. A Denise falou para mim PROAP AUXP. Eu falava AUXP. Eu falo AUXP. Eu não sei falar isso aí. ou eu falo PROAP cartão. É, esse é esse negócio. Ah, pode aumentar, pode aumentar, senão eu não vou. Isso. Então, a gente tem agora o item 1.1.2, que é para discutir sobre essa verba PROAP que veio de 2022 no meu nome. Então, recapitulando, o João era coordenador, a gente tinha um salve, estava fazendo uma série de pagamentos e, como o João disse, a gente não sabia mais uma novidade, como lidar com essa nova forma de fazer a gestão dos recursos. Quando o coordenador se desliga por algum motivo, fim de mandato ou pede desligamento, a verba fica congelada, tem que fazer prestação de contas, devolver todo o saldo, nós devolvemos mais de 70 mil reais e aguardar o cadastro do novo coordenador, que no meu caso demorou meses. Não sei por que ficou parado lá, mas veio, o cadastro foi feito e o valor foi enviado, só que eles enviaram o valor de 2022 e nesse valor que o João tinha, ainda tinham saldos de 2020 e 2021 que estavam sendo prorrogados, né, e que não foram enviados. Então, qual que é a nossa situação? Do saldo que tinha na gestão do João, nós temos 20 mil reais a menos para usar, né, para esses professores utilizarem a princípio até o final de abril, se eu não me engano, né, que é o final da verba de 2022. Então, o que que nós quebramos a cabeça, né, o Paulo da pesquisa que, na verdade, fez essas contas, me ajudou muito e mandou uma planilha que estava lá, você colocou no drive a planilha mais recente? Eu vou pedir para você abrir lá no compartilhado para eles verem o que eu estou falando. Essa, vou pedir para a Luciana vai abrir, então, a planilha e eu vou ter que explicar algumas coisas para mostrar, então, qual que é a proposta de uso desse recurso, tendo em vista que a gente tem a perspectiva de receber em breve o valor de 2023, tá bom? Então, o que eu estou falando agora é o dinheiro que, no ano passado, a gente ficou congelado sem poder usar e tem até abril para usar como perspectiva de prorrogação. Oi? Vocês estão vendo? Não. Vocês não estão vendo nada? João e Lucas? Estou vendo um... Só a pauta. Vou pedir para ela abrir a planilha. Ah, a pauta. A pauta. A planilha do Drive, não. Só a pauta. Será que é melhor a Vitoria pelo e-mail? Se eu não... Bom, o que que acontece? A gente, no ano passado, tinha feito toda a conta de distribuição, eu não lembro, né, aos certos valores, mas eram cerca de 7 mil reais por docente, certo? Alguns docentes já usaram toda essa verba, a gente tem a lista aqui que eu vou mostrar, e aí não tem direito a esse recurso de agora, que é, na verdade, o recurso do ano passado ainda. Aí a gente tem situação de docente que não usou nada daquela verba que era do João, mas que não vão mais ser 7 mil. Foi feita uma conta, uma proporção, né, uma fórmula que o Paulo usou, e esse valor caiu de 7 para cerca de 5 mil reais para os docentes que não usaram nada. para aqueles que usaram parte da verba, então, tem vários docentes dessa situação, eu, Marina, tem lá a lista, aí a gente teve que fazer um cálculo proporcional também de qual que é o saldo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a situação, são duas projeções, na verdade, porque tem um complicadorzinho nessa história. Vocês estão vendo a planilha agora? Sim. Sim, então, posso eu mexer? Porque se não, legal, deixa eu mostrar aqui, olha, nós temos uma situação importante que o Paulo me lembrou, acho que o João vai se lembrar. No ano passado, um pouco antes do João sair da coordenação, nós autorizamos vários pagamentos e fizemos vários pagamentos. Entre esses pagamentos estavam algumas diárias para as alunas Carina e Natália Pagã fazerem intercâmbio em Portugal. Então, dessa verba, era uma verba minha, do Jorge, que a gente cedeu para essas alunas. Foi feito pagamento. E aí houve a troca de coordenação. Qual que é o problema? A data de viagem delas se deu durante a minha gestão e não a gestão do João mais. Então, a gente fez a prestação de contas, mandamos para a CAPES, como se elas tivessem viajado na vigência do João e não na minha, porque elas não teriam como devolver o valor naquele momento e a gente não saberia quando elas iam poder receber, tanto que só agora, que tem o dinheiro. então a gente trabalha com duas situações. A CAPES aceita a prestação de contas, é uma situação, a gente não tem que devolver nada, ou a CAPES não aceita, glosa esses pagamentos e a gente tem que devolver de alguma forma. Eu trabalharia com a projeção mais conservadora, que é a CAPES glosando, ou seja, pedindo para a gente devolver o dinheiro que foi pago para as gestas, né? Então, seria essa situação aqui, as diárias de Karina e Natália são glosadas. Considerando isso, a gente tem um dinheiro a menos para dividir para os docentes. E aqui, eles estão vendo exatamente isso, essa tela, estão vendo aqui em cima o grupo 1, o grupo 1 são os professores que já usaram toda a verba de 2022, que naquele momento era esse valor, 7.555, né? No grupo 2 são os docentes que usaram parcialmente, quem que é essa daqui? Ah, o Alexandre, né? O Alexandre Dias, a Marina, o Alexandre Dias, a Simone, eu, o Jorge, o Marcos, a Lara e a Luciana. Elas usaram, esses professores usaram parte, está aqui nessa primeira coluna aqui, ó, valor utilizado. Só que aí foi feito um cálculo para ver quanto que eles poderiam ter dessa nova parcela, considerando que agora o valor máximo não é mais 7.555, e sim, aqui ó, 4.938, pela projeção conservadora de glosa do valor, né, pago para as gêmeas. Se a Capes não glosar e aceitar a prestação, o valor não muda tanto, seria por volta de 5.100 para cada um. Então, eu prefiro, minha opinião, é trabalhar com essa projeção aqui, e se sobrar, se eles aceitarem, a gente depois redistribui esses 2.000 reais, né? Ótimo. Então, esses professores aqui do grupo 3 são aqueles que, vamos dizer assim, foram mais prejudicados, entre aspas, né, porque talvez eles nem usassem a verba mesmo, mas são professores que tinham direito a usar os 7.500, mas como a gente teve que devolver e veio menos, agora não são mais 7.500, vão ser 4.938. Então, o que a gente tem que decidir nessa reunião? Se essa conta está adequada, está justa, e se é isso que nós vamos comunicar para os professores, por quê? Tem um prazo para usar, né, o prazo formal da Capes, eu já perguntei tanto isso, peraí que eu estou com as mensagens do Paulo, o Paulo entrou de férias hoje, senão ele estaria aqui para nos ajudar, né? Você trouxe também? Não, não é nem o áudio, é a data aqui, ó, a data do término da vigência é 30 de abril, ou seja, só podemos pagar aquilo que for comprado, pago e entregue até 30 de abril. Então, se algum professor quiser comprar uma passagem aérea agora, tem que viajar até 30 de abril, é isso, a não ser que a Capes prorrogue o uso desse recurso, tá? Então, a gente tem que colocar essa observação aí para os docentes. A tradição é a Capes prorrogar, né, ela tem prorrogado, tanto que a gente ficou usando os saldos de 2020 e 2021. O problema que a gente já sabe agora é que se eu sair da coordenação e alguém entrar, não vão devolver esses saldos velhos, né? Então, assim, a minha proposta para facilitar, né, gente, até eu entender essa planilha, essas contas, tudo, agora ficou mais simples. Na minha opinião, a gente tem que trabalhar com essa visão mais cautelosa, né, de possível gloss aí dos valores, avisar esses professores que não usaram nada, que eles têm 4.838 para usar até dia 30 de abril. Esses professores que usaram parcial, a gente comunica esse valor disponível, que é essa última coluna, que é proporcional ao valor, a concessão, né, menor que a gente teve, e esses daqui esperam o grupo 1 a concessão de 2023 que deve chegar em breve, bom? Então, eu tenho também aqui já uma lista, aí pode colocar lá na pauta, de professores que desde o ano passado estão aguardando essa verba voltar, né, e alguns até já fizeram as suas aquisições, né, o Marcelo, o professor Marcelo, já comprou uma passagem aérea, a Perla já comprou o curso, e a Simone, eu acho que está aguardando ainda para fazer a inscrição no congresso, o Alexandre Salgado está aguardando para comprar um software, e ontem, a Denise não pôs na pauta, mas a gente pode avaliar na próxima reunião, um aluno meu que também quer comprar um software. Então, a gente primeiro tem que julgar essa distribuição dos recursos, a hiperdica dele, da planilha, e aí, em sequência, o que nós vamos fazer com esses pedidos, se a gente já vai aprovar agora. Então, pode voltar lá na cardinha deles, que agora eu vou tirar dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, se eu conseguir explicar, mas essa é a nossa situação. Nós não temos o mesmo saldo que nós tínhamos quando o João deixou de ser coordenador, a Capes nos, ela reteve cerca de 20 mil reais da nossa verba, com isso, a gente tem uma importante lição, use enquanto tem, ou seja, se o prazo é dia 30 do 4, todo mundo que tem aí, ah, eu não sei se eu vou, não vou comprar um software, um computador, um não sei o quê, compre agora, que o dinheiro está aqui agora com a gente, né? E a gente tem a perspectiva aí de vir em breve mais os 54 mil, né, deste ano, ou mais, não sabemos como, vai vir a mais em função do aumento da nota, temos essa expectativa também, então, no mínimo, 54 mil, o Paulo colocou 54 aí na planilha, mas pode ser mais, é isso, então, acho que foi um trabalho muito cuidadoso do Paulo, agradeço muito ele ter nos ajudado a fazer essas contas, né, então, essa é uma decisão que a gente tem que tomar, se essa conta nós vamos aceitar, né, e divulgar para os docentes, depois a gente tem que discutir uma outra questão, se a nova cota que vai vir de 2023, se a gente vai distribuir irmamente entre todos os docentes, ou se a gente vai de alguma forma compensar esses professores que não puderam usar aquela verba de 7500 e ficaram com 5 mil reais, né? Nossa, não. É, eu sei que não, eu já conversei isso com o João. Pelo amor de Deus. E vamos começar do 23 do zero. Não, olha, vou dizer, primeira coisa, acho que essa conta aí está muito boa. Ótimo. Tá bom. Aliás, que trampam, Paulo. Segundo, a gente sabe também que dentro do programa tem um pouco disso, né, a gente sempre distribuir humanamente, mas tem gente que da maneira quanto mais não usa, parece, sabe o que parece? Piscina de prédio. Ninguém usa, mas o cara faz questão que esteja lá disponível, né? Porque quem sabe daqui a dois anos eu toque e no domingo quente tomar um banho de piscina. Foi. Então, o que a gente não podia prever era uma circunstância como essa, absolutamente imprevisível. Eu concordo com você. E eu acho que a gente pode até considerar, não vou dizer sorte, mas que bom que eles mandaram esse dinheiro, porque no ano passado ainda teve aquele problema das bolsas CAPS, e bolsas sem dinheiro. Cogitamos até, estava falando com o Paulo, da possibilidade de nem mandarem esse dinheiro para a gente. e esquecer, 2022 acabou, agora a gente só vai ter a concessão de 2023. Então... E também não é incomum de a gente ficar com sempre saldo sobrando, porque os professores que também, de maneira contumaz, não usam, continuam não usando, né? Exato. Você vê a lista ali, tem 100 pessoas que não usaram. Se você jogar para anos anteriores, você vai ver que é o que acontece. E aí, professores que sim, participam em congressos, viajam, etc., vão lá e ficam pedindo para os professores que não usam os seus recursos. Então, eu acho que as coisas vão se ajeitar. Existe uma... um fenômeno caótico que não é uma desordem, mas é uma particular ordem em que essas coisas se acertam, né? Então, como é uma transição, eu acho que do jeito que está aí está perfeito. E, segundo, quer dizer, as verbas novas são novas histórias, né? Não vamos fazer ainda mais exercício matemático. está com dívida eterna, né? isso só tem que ficar lá com 10 mil reais e não usa. Não, é, não faz sentido. Então, é isso. Não sei se os colegas de colegiado concordam com isso, mas faz sentido ficar fazendo permanentemente follow-ups de compensação. Acabou o ano, acabou. Acabou. Mas lá no Crade, né? As verbas terminam e aí distribuem novamente no outro ano. Pronto. Então, isso aqui é só um resquício do ano passado, porque nós ficamos, né? Sei lá, oito meses sem a verba, quase. Então, se vocês estiverem de acordo, a gente segue dessa forma. Faz aí uma distribuição mais conservadora com a possibilidade de glosa da CAPES e aí é esse valor máximo, 4,800, depois se tem a planilha, certinho. A gente prepara um texto para enviar, talvez, até já amanhã para os docentes, eu ajudo a Denílio a fazer. informando desses valores, a gente manda uma planilha lá com o nome de todo mundo para ficar claro quem tem dinheiro, quem não tem, porque, por exemplo, o caso da Perna, ela pagou por um curso que vai dar mais do que o valor que ela tinha direito. Ela vai receber a parcela que ligou. E aí, ela pode ver, por exemplo, desses que não usaram nada, eu não consigo nem ler o que está escrito aqui, que não tem 4. Quem que é o 4 ali? O 4 não usou nada. Marcelo Demar, ah, não, ele vai usar agora. Ele vai usar agora para usar. O André, por exemplo. Então, ela pode pedir para o André, para completar. Então, acho que fica já em conta toda lá, para os docentes. E aí, a gente avisa do prazo para usar até dia 30 do 4. Posso informar que está para chegar a verba de 2023 e que assim que chegar eu comunico a todos. Porque eu não tenho como falar de valores. Mas tudo bem. Então, vocês estão de acordo. Eu já posso, então, proceder à aprovação de alguns pagamentos que estão aqui pendentes desde o ano passado. Estou vendo? Posso até fazer amanhã. Ah, não. Não sei se amanhã, mas amanhã os docentes já podem enviar a documentação. Eu já falei que o Paulo está de férias, mas o Neto vai olhar isso aí tudo e vai instruir os docentes sobre como fazer. Provavelmente, vai ser tudo por reembolso e a Belezoca aqui vai ter que ir lá no banco fazer o pagamejo. Ei, meu Deus! Mas agora eu já fiz um caminho, eu abri essa picada. Agora, o próximo passo é a gente sentar com o nosso novo diretor e rediscutir essa situação. Você pode pular na pauta, por favor? Então, está aprovada essa distribuição dos recursos, essa proporção que o Paulo sugeriu, nós acatamos. E agora, os pedidos que tem são esses. Professora Simone pedindo R$ 2.550 para fazer a inscrição. Tem como só voltar rapidinho para ver qual valor que ela tem? a Simone. Ela tem R$ 4.000. Então, tranquilo, ela consegue pagar isso sem pedir para ninguém. A professora Perla ficou R$ 8.600 e ela tem pouco lá. Quanto que ela tem? R$ 4.000. Ela já um pouco. Ela não viu nada? Ela tem R$ 4.900. Então, ela precisa de mais uns R$ 3.700. Aí, a gente pode sugerir, depois eu falo com ela. Ela pediu. Professores que não usaram nada. O Alexandre Salgado está pedindo só R$ 1.000. Ele tem, acho que, a verba toda. E o Marcelo Demaso vai receber uma parte. R$ 14.000? Ah, mas ele falou assim, o quanto puderem me dar. Então, ele gastou R$ 14.000, mas ele tem direito lá a R$ 4.000. Quase 5. Sim, ele quis pedir para os outros aí, mas ele não é... Ele é do nosso programa aqui, mas ele é de uma outra unidade. Então, talvez lá na unidade dele ele também tenha recursos, né? Acho que a gente fornecendo R$ 5.000 para ele já é bastante... Uma ajuda muito boa, né? É tudo ótimo. Está tudo resolvido, Janaina. Muito bom. Ah, que ótimo. Então, pronto. O pedido do meu aluno não entrou aqui. Eu deixo, então, para a próxima reunião. Ele me pediu ontem e a minha Denise não estava aqui e ela não incluiu. Mas tudo bem... Você pode despachar de referendo da gente. É, o valor, se quiser até abrir o e-mail, é um software que o doutorado dele ele pagou R$ 200. Aí tem que ver... Ah, mas nem ainda mais nem precisa... É pouco, o valor vai dar uns mil e poucos reais e eu tenho. Ótimo, perfeito. Não precisa nem entrar em detalhes. Então, aí eu faço de referendo um pagamento do Rodolfo. Daí, onde foi? Muito bem. Então, agradeço. Achei que fosse demorar um pouco mais esse item. Esse era um item mais complicado. Agora a gente consegue seguir mais rapidamente. E não me apresenta. O que você que fala? O que você que fala? Ah, é que não estava, na verdade, na pauta. A gente pode falar nos comunicados. Tá bom? Então, já antecipando aqui o comunicado, precisava confirmar o valor se chegou a falar com o Sérgio. Porque além dessa verba do PROAP, era importante a gente pelo menos deixar aqui na reunião registrada, né? A gente tem esse PROAP AUSPE, não sei falar isso. Tem um PROAP velho lá que a gente está usando ainda para tradução, mas tem que fazer licitação ainda. E tem aquela verba da USP, que a gente recebe em função das inscrições, né? Essa é uma verba que zera todo ano, né? E vem e distribui igualzinho. E aí a gente confirmou com o Sérgio qual que era o valor para este ano, que é um valor menor. Nós temos um total de 19.769, que a gente vai dividir entre os docentes. aí a dúvida que sempre paira, né? A gente divide entre quais docentes? Os docentes permanentes ou os docentes da casa? E eu me lembro da última divisão, não sei se o João lembra, essa verba USP, a gente só distribuiu para os da casa. Os USP. Os permanentes USP. Isso. Então... Podemos manter o mesmo critério, né? Não é um valor elevado, é um valor pequeno. Sim, é modesto. Então a gente divide esse valor entre os membros, que agora também não sei de cor quantos nós somos, teria que olhar lá na planilha, né? Mas quem não é da USP são os professores Marcelo De Maso e a Luciana Cesarino. Todos os demais são internos. e aí a gente dividiria aqueles de 19 mil. Então era legal também já avisar no e-mail, né? Além da verba proato, tem a verba USP no valor de tanto. Só que aí a verba USP, ela segue todo aquele trâmite mais complicadinho para fazer, né? As demandas, quem faz os pagamentos é a área financeira, não sou eu. Então... É igual a verba rádio. Inclusive eu já pedi até para botar a minha lá para pagar o saldo. Tudo bem? Então acabou não estando na pauta, mas é um assunto relacionado, né? E eu ia fazer nos comunicados, já faço aqui. Muito bem. Então agora o próximo item é a homologação dos novos membros, né? Então termina o mandato do professor João e da Silvia agora no dia 5. Então essa é a última reunião em que ele participa. Teve uma chata inscrita, a professora Perla como titular e da Simone como suplente. Fão eleitas, né? Com nove votos. e tivemos um voto no Libranco. Eu acho interessantíssimo, né? Porque ela entra para votar em branco. É assim, a pessoa está... Por que essa pessoa não se voluntariou para ser, então? Mas tudo bem. E sete abstenções, mas estão eleitas aí com nove votos e a gente precisa, então, homologar esse resultado. Então, homologando, elas começam a participar, os mandatos começam na próxima reunião da CCP, que eu não lembro ao certo, a primeira semana de março, né? Bem, então, se vocês estiverem de acordo, está homologado o resultado. Que vai fazer do colegiado ainda mais internacional, né? Sim, porque a Perla está neste momento, né? Também no exterior, fazendo um programa de visiting e ela retorna e quando ela retornar, a Simone parece que vai sair também. Então, estamos com uma... Ah, vai sair também. Ano que vem. Ela falou que... Tá bom, tá bom. Mas a Perla pode participar à distância, né? Assim como o... Acho que sim, claro. Então, não vai mais poder. A Marina, nem eu, a gente não pode... De jeito nenhum. Tá bom. Então, está homologado. Quero parabenizar os eleitos aí. Parabéns. E bem-vindas à próxima reunião, né? Que bom. Aceitaram. Porque, realmente, é difícil a gente convencer alguém a participar dos colegiados, né? Eu fiquei, assim, muito... É, assim, chocada até. Não é nem chateada com o fato de a gente não ter preenchido as vagas da congregação. não, né? Então, departamento de administração está com dois representantes a menos. Do que poderia ter. Não teve inscrição. Bom, então, o próximo item é o referendo do oferecimento de qual disciplina? A da professora Simone. Isso ela pediu para incluir o horário do segundo trimestre após a nossa última reunião. Então, a gente já incluiu, já está no horário, né? E agora só vamos referendar essa decisão que eu já aproveito. Tá? Então, a disciplina internacionalização que ela sempre oferece no segundo trimestre deste ano. É só um referendo. Próximo item é um pedido de aproveitamento de estágio pai. Todo bolsista CAPES tem que fazer estágio pai se for mestrado um semestre, se for doutorado dois, ou apresentar algum atestado que ele já lecionou no ensino superior. Então, o aluno Lucas Carvalho apresentou alguns comprovantes, né? Você pode só abrir os comprovantes? Como ele é doutorando, né? Ele precisaria de dois semestres de estágio. Então, ele apresentou mais do que isso até, né? Olha, ele colocou lá primeiro semestre de 2022, mas são vários cursos, né? Então, eu considero como adequado preenchido, porque ele deu, apesar de ser um semestre só, ele deu várias disciplinas, né? Então, equivaleria a mais do que dois estágios PAI. Se vocês não tiverem manifestações contrárias, eu aprovo, né? O CCP aprova essa solicitação. Então, ele está dispensado aí de fazer o PAI. Agora, os exames de qualificação, né? O primeiro item, como foi aprovado em unanimidade, a gente já aprovou a de referenda do aluno Alexandre Cajuela, professora Silvia, a gente só vai referendar. E o item 1.2 é o aluno Alisson da professora Cláudia, também, ah, também é uma referenda, né? Então, os dois já foram aprovados, a gente só vai referendar. Tanto Alisson quanto Alexandre tiveram aprovações unânimes. Tudo bem? Então, vamos seguindo, não tem nenhum item de depósito, nem de defesa. sobre as disciplinas, ai, que bom, né? Então, isso aqui era uma situação do Minter que a gente está resolvendo. Aliás, eu estava lá na Itália quando a professora Luciana ministrou essas disciplinas, eu fiz, inclusive, a abertura dessa aula. A Chara está interessante, as duas professoras estavam lá à distância, né? Então, eu comecei a aula e a Luciana terminou. Então, a gente teve que credenciar disciplinas técnicas para uma modalidade online, para ela conseguir fazer à distância. E essa disciplina já terminou, ela já está com as notas e a gente até viu com a Érica, só tem que esperar, acho que alguns dias que o sistema vai abrir para colocar os conceitos todos lá. E aí, na sequência, a gente já transforma novamente essa disciplina para modalidade presencial, porque a professora Gessiane já vai ministrar no primeiro trimestre. Então, está tudo certo, o parecer já foi emitido pelo professor Alexandre Dias, favorável. Então, assim que as notas forem inseridas no sistema Janus, a disciplina, ela retorna para a modalidade presencial. Neste momento, ela está terminando lá a disciplina, aí não lembro o nome, economia de empresas, Jorge? Que a gente também transformou para online, ela está terminando de ministrar, e assim que terminarem lá, a gente está com o parecer, acho que a Cláudia, né, que vai emitir, para voltar a ser presencial também. Então, em manifestações, está aprovado o recredenciamento da disciplina técnicas de pesquisa. Temos um pedido de credenciamento como orientador de mestrado. E aí, Luciana, eu não lembro, não é recredenciamento, porque já se passaram dois anos com o último credenciamento do Evandro, acho que já, né, porque eu lembro que o Evandro se desligou do programa na primeira gestão do João, então, por isso que não entra como recredenciamento, é um novo credenciamento. É um novo credenciamento? Isso. Como orientador de mestrado, o parecer já foi emitido, favorável pela professora Giciani, se você puder abrir lá, só a gente vê o favorável dela, né, que ele cumpre todos os quesitos de produção. Ah, e toda vez, né? Olha lá. Isso aqui também. Ah, se você for para sete meses, para lá, ah, ah, ah lá, novo credenciamento do Evandro, eu acho que é o PDS. que esse aqui parecia. Acho que o parecer está em PDF. Isso. Ah, não. Eu tinha razão, né? Está em boa. Então, parecer ainda a professora Giciani, analisando a área de pesquisa, analisando as publicações dos últimos quatro anos e o projeto de pesquisa recomenda a aprovação do credenciamento. Isso, então. Se não houver nenhuma manifestação contrária, está aprovado o credenciamento do Evandro. Agora, a gente vai referendar aqui o resultado do processo seletivo do mestrado. Vamos abrir lá? Como é que... Está abrindo? Está assim? Pode abrir. Está assim? É, bom. Isso, eu vou abrir enquanto você escreve. Esse aqui? Sim. Pois é, gente. Então, esse aqui é o resultado. Nós temos três... Ah, não. Esse é o doutorado. Esse aqui. Esse aqui é o doutorado. É o doutorado. Esse aqui é o doutorado. Deve ser... Não, esse é o doutorado. Esse ali? Esse aqui. Mas está descrito o doutorado. Então, acho que o doutorado. É. Ótimo. Então, nós tivemos quatro candidatos. Ah, os quatro? Não eram seis? São quatro? É isso. Eram cinco e uma não entregou a documentação, né? E aí não foi aceita a inscrição dela, dessa candidata. Então, nós temos quatro. Tivemos quatro candidatos. Os quatro foram aprovados. Estão aí os nomes. Já foi divulgado o resultado? Já, né? Esse aí é só um referente que a gente vai fazer. E... Então, eles vão fazer a matrícula. Como é um número muito abaixo da média, né? Que a gente costuma ter nos processos seletivos, eu sugeri a abertura de um novo processo seletivo de mestrado. Não é usual. É a primeira vez que a gente vai fazer isso com entrada no segundo trimestre, que é um dos itens que está na pauta a seguir. Bom? Então, a gente aprova aí esse resultado e logo em seguida aqui vai aparecer o novo edital. Vamos pôr na pauta? Eu só pergunto aqui. Ah, sim. Agora tem o resultado do doutorado, que também foi já divulgado, que são esses três. Sim, são três, né? Rodrigo, Thiago e Asmine. Os três candidatos foram aprovados. E também a gente vai abrir, como sempre, né? O doutorado tem três editais ao ano. Vai abrir agora para o segundo trimestre. Então, para esse segundo trimestre, nós teremos esses dois editais que são os próximos itens da pauta. O de doutorado e doutorado direto, que a gente usualmente faz todos os anos. E o de mestrado, que vai ser a primeira vez em função dessa baixa entrada aí, né? Dos alunos. Então, eu vou pedir para a Luciana abrir os editais só para a gente ver as mudanças, né? Nós fizemos no edital passado. Primeiro do doutorado, depois do mestrado. Não sei se ela deixou marcado as mudanças em outra cor. Primeiro do doutorado. É, o doutorado está primeiro na pauta. Deixa eu ver se a Denise deixou marcado. Eram um pouquinho as mudanças, mas na questão do texto, que eu me lembro bem. Marcação é disto aí, não. É, na verdade, assim, o texto, ele é praticamente o mesmo do edital anterior. A principal diferença, vocês se lembram que a gente teve uma inscrição de doutorado direto? E aí, ela acabou não sendo aceita. Eu não aceitei a inscrição na época porque o aluno não tinha entregue comprovação de publicação e sim de aceite, né? De um artigo. E também nós percebemos que precisava estar mais claro a ordem de autoria ou outras informações. Então, sobre o doutorado direto é que tem, vamos lá no doutorado direto, pode deixar na própria edital, aí eu procuro lá. O doutorado aqui, dentro dele, eu posso procurar, tem aqui um os critérios, as posições gerais. Então, isso aqui está tudo muito parecido, mudam as datas, né? Nós mantivemos a organização online, né? Não, não, não tivemos tudo online, porque aí também a gente favorece participação, né? De candidatos do Brasil todo. Nós temos que vir aqui, já aconteceu no passado, a pessoa vir de avião para cá não ser aprovada. Nossa! Não tinha vaga, né? Não tinha... E hoje em dia a gente está com falta de função, pois é. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar como é que ficou o texto aí do doutorado direto. Olha, apenas para o candidato ao doutorado direto. Comprovante da publicação de dois artigos científicos. Isso é igual, a gente já pedia dois antes. Só que o que está agora ressaltado? É publicado, não apenas aceito. É uma redundância, né? Se é publicado, é porque ele está publicado, não apenas aceito, mas o candidato alegou que não estava claro no edital que não poderia ser a carta de aceite, né? Então, publicado, não apenas aceito. E periódico, aí eu quis deixar claro, porque sempre tem essa dúvida, mas fator de impacto, o JCR, o que que é? Porque agora no JCR tem outros indicadores, né? Então, periódico com fator de impacto IF, que é o Impact Factor, no JCR. Superior a um, isso já era também. Em qualquer área dos conhecimentos, também já tinha, mas o que não tinha? Cujo candidato seja o primeiro autor. Isso não tinha, e nos artigos que o candidato apresentou, ele era, sei lá, o quinto autor, não era o autor de correspondência, né? Ter data de publicação não superior a três anos da data de inscrição, isso também já tinha. Então, as mudanças são publicado, não apenas aceito, só com mais explicação, o detalhamento do indicador, que é o IF, e a mais a principal diferença é essa aqui, que seja o primeiro autor. Então, o restante são os mesmos, mesmo texto, né? Só mudam assim as datas, vamos ver aqui o cronograma. Aqui o cronograma. Então, a gente está propondo aqui para fazer a avuição aí na primeira semana de maio, de dois a cinco. Preciso ver lá do mestrado como é que ficou quando combateu. Depois a cinco. Tudo bem? Então, se vocês estiverem de acordo, aí a gente já divulga esse edital e faz a rodada aí de pergunta para os docentes das vagas, quantas vagas os docentes vão querer oferecer. Lembrando que agora a gente tem que manter o limite lá das oito vagas, né? Então, quem está acima desse limite não vai poder me pedir. Aí você pode abrir, então, alguém tem algum comentário? sugestão? Jana, só lembrando que tem um pouco essa excepcionalidade do Minter, né? É, não, sim, João, mas é que hoje a gente trabalha com aquela portaria que teve na época da pandemia que permitia até 15. Por causa disso, alguns professores estão acima de oito, mas em função daquela portaria, porque a gente já fuçou as regras e não tem nada específico do Minter, eu precisaria aumentar para todos os docentes de oito para dez, que é o que permitiria. Só que lendo o documento da Capes, enfim, que fala do número limite de oito, eu prefiro não subir para todo mundo e esses casos excepcionais do Minter a gente vai julgar. indivíduos. Só fica um pouco incoerente, quer dizer, o órgão financiador estimula você ter programas interinstitucionais e aí te penaliza se você aumenta o número de orientados. É dessa esquizofrenia típica, a Constituição garante liberdade de expressão, mas, se você falar mal, você vai para a cadeia. Então, tem que ser uma coisa meio impactuada, não é possível, não faz sentido. Mas a gente tem que tomar um cuidado, eu quero ver como relatar isso, até por isso que eu queria conversar também com a Daiane, como relatar isso no Coleta, porque em vários momentos, vários professores que nem estavam no Minter, mas passaram o limite de oito, porque a USP permitiu, e os alunos não estão defendendo. A gente tem aluno aí que pediu quatro anos de prorrogação dos doutorandos, então a gente está travado com vaga, não consegue colocar aluno novo. Então, tem emprestado falando que a CAPES vai ser mais condescendente nesse limite. Mas temos que nos atentar a isso. Então, por exemplo, docente que não está no Minter, por exemplo, a gente tem que ser um pouco mais rígido, porque se todo mundo passar das oito vagas, isso pode prejudicar o programa, porque a CAPES a gente nunca sabe se vai ou não vai ser razoável. mas, olha, de todo modo, acho que está muito bom. Aliás, eu achei que agora sim a gente refinou o texto dos editais. Acho que agora nunca se sabe. Cada vez vem um cabelo. Cada vez aparece uma espiritualidade e tal. Mas, dado que a gente já fez alguns certames, espero que todos os micos já tenham saído das suas tocas. vagas, mas achei que ficou muito bom. De todo modo, só fico com essa questão um pouco da restrição das vagas. Isso não está no edital, de qualquer forma, o edital só abre as vagas, agora a gente internamente vai definir. Nós não temos mais aquela forçaria, lembra? A gente recolgou, não foi? Aquela que atrelava a quantidade de vagas, a pontuação e também a projetos. Nossa, aquela era outro algoritmo. Demorava mais tempo para... O demônio. Aí a pessoa estava lá, tinha, sei lá, dois alunos e não podia ter mais porque não tinha uma produção e aí acabava o cabo abanando todo mundo. Então, isso a gente já não tem mais. É mais a preocupação mesmo de como a Capes vai avaliar e aí eu devo conversar com a Daiane esses dias, amanhã talvez. Tá bom, então... Mas eu acho que a justificativa está muito fácil nesse caso, Jana, por causa dessa confusão de pandemia que prorrogou os prazos. A gente teve uma sobreposição de alunos em carteira, em regime. Sim, generalizado, todos os programas. Isso se estabiliza em dois anos, três, no máximo. É, também acho. Bom, alguma outra consideração sobre o edital, algum doutorado? Não, tá ok. Então, ele está aprovado e aí a gente abre esse edital do mestrado para leitura aqui, rápida também, só vou passar as datas aí para vocês, porque é basicamente o mesmo edital que a gente usou no último processo seletivo. Pode fechar. Verba, como eu falo. O edital do mestrado. A gente não costuma fazer esses processos seletivos no meio do ano, porque sempre é difícil juntar os professores para fazer banca, análise de currículo e tal, mas foi uma demanda que alguns professores, inclusive a Marina aqui do lado, me perguntaram e realmente como entraram muito poucos alunos, eu acho que é um esforço que vale a pena a gente fazer de mais uma rodada de ambições e tal para poder preencher melhor essas vagas. Então, é o mesmo texto, igualzinho, acho que não vai mudar nada. Bom, é uma aposta também. Vamos testar. Vamos testar. Por quê? Vai ter agora o edital, o teste de umpad de fevereiro. Então, o que a gente tem que fazer é colocar, pedir ajuda lá para o pessoal da comunicação, colocar em mais evidência e talvez até pagar para esse... Talvez tenham dois fatos favoráveis. A primeira delas é que agora você vai ter um grupo de alunos formados. Isso. E, em segundo lugar, há uma perspectiva de reajuste do valor das bolsas. Sim. Que também é muito favorável. Então, vale a pena mesmo e me congratulo aqui com a iniciativa de abrir mais um sertane. Se for muito bom o resultado, a gente pode pensar em não fazer no fim do ano e fazer agora, mas... Ou fazer sempre os dois. Sei. Porque também tem alunos que preferem estar no começo do ano, né? E não em junho. Também tem outros. A gente podia pensar nesse calendário também, Jana. A gente chegou a pensar nisso antes. Não sei por que não deu certo. é que agora a gente é seis, né, meu? Mas a gente sempre ficava naquela etapa onde a gente podia aproveitar os alunos que não foram aprovados em processo de seleção nos programas mais disputados Brasil afora, né? É. E a gente se colocava um pouco humildemente na condição de aspirante a bom programa, né? Mas é uma coisa tão difícil de avaliar porque não tem uma régua para isso, né? Quanto o Ribeirão é atraente hoje? Acho que também não está conseguindo... Acho que é bem atraente, né? Porque em relação à Bolsa, a Bolsa que já é pequena aqui em São Paulo, ela some. Ela some, né? Então, acho que se há uma melhoria do valor da Bolsa, o poder de compra da Bolsa em Ribeirão Preto é muito maior. Para você estar no programa seis, em geral, que agora, daqui para frente, a gente não vai... Acho que não vai ter problemas, né? com a nossa carteira de Bolsa de Demanda Social. Mas a conversa generalizada nos programas é que a demanda de fato caiu, né? Vamos ver. É, se divulgar esse edital, por exemplo... Vamos ver o resultado. exatamente quando vai ser divulgado. A pessoa pode decidir fazer o teste em tarde, ela vai ter tempo para fazer o teste em tarde, em fevereiro, por exemplo. Quando nós fizemos essas datas, isso foi considerado, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Eu até... Você consegue? O Lucas está fácil? Eu abri o teste em tarde aqui e a edição de fevereiro, o teste vai ser realizado no dia 5 de março e a divulgação dos resultados está até dia 10 de abril. Aí eu até... A Marina perguntou isso, né? Então, era até um ponto, assim, por causa dessa... Se for dia 4, o resultado sair no dia 8, por exemplo, a pessoa vai perder. Vamos colocar, então, que é dia 10 de abril também, ó. Está aí a pessoa. De 6 do 3 até 10 do 4. E daí dá tempo de fazer o teste em tarde de fevereiro e fazer a inscrição, certo? É até quando, Lucas, que divulga os resultados? Olha aqui, o cronograma da edição de fevereiro de 2023. Só vamos olhar o de doutorado para ver se... Eu sei que o de doutorado está um pouco mais para frente. É, não. Então, vamos botar. Tem que pegar esse resultado, senão não faz sentido. É. Tá, realização do teste dia 5 e divulgação do resultado até 10 do 4. Só que aí, agora... Será que o de doutorado está muito perto, 10 do 4? Porque daí, pegar o resultado e já tem que ter a inscrição. Coloca 12, não? Não. Não, a inscrição é rápida, porque a documentação ele pode mandar um pouco depois, está vendo? Ah, tá, entendi. Ele precisa do teste para a inscrição ou não? Sim. Ah, precisa. Mas é na segunda-feira. Aí, alguém viu? Foi 12, aqui, dois dias para o pessoal mandar. Tá bom, né? Ah, tá. Porque daí ele pede dia 12 para mandar o resultado. E para mandar os comprovantes. Isso. Ah, tá bom. Todos comprovantes. Artigos, não sei o quê. A gente pode fazer igual? Convocação para a revisão, avaliação do projeto de pesquisa. Então, aí o problema é o seguinte, o doutorado é um processo mais complexo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei se nós temos para enviar algo. É porque a gente tem que dar um parecer no projeto antes, né? Então, até 12 do 4, e você quer ver só o doutorado? Não. Esse é o mestrado. Esse é o mestrado. Então, esse é o mais simples. Vamos lá. Para convocar para a revisão, a gente tem tempo para analisar a documentação, né? Vamos colocar até dia 17. 17. A revisão e avaliação do projeto. A revisão... A revisão... Eu acho que é... Não tem como mudar isso. Espera aí. Não tem direito esses negócios, porque, em geral, sempre aparece aqueles feriados... É, tem que parar de mudar porque não precisa mudar. Tudo bem. Porque o que acontece? Os alunos, os candidatos, eles recebem um aviso até dia 17, assim, olha, você foi convocado para enviar o seu projeto, né? Para vir fazer a revisão. Então, ele já tem que estar preparado que essa revisão vai acontecer na semana seguinte. Ele não pode achar que vai escrever o projeto em uma semana. O projeto já tem que estar escrito. Então, acho que dá para manter de 24 a 28, porque aí não coincide com a semana do doutorado. A gente não sabe quantos candidatos vai ter aqui. E não é bom fazer na mesma semana do doutorado, né? Deixar uma semana para fazer o mestrado e a outra. Porque daqui para frente, acho que dá para manter igual. 24 a 28, não precisa mexer. Divigação das notas até dia 2, até dia 8, porque aí faz as inscrições até tal e o início das aulas do dia 6. A gente só mexeu aqui nesse começo, ó. Agora, lá no mestrado, não, perdão, lá no doutorado, a gente vai ter que fazer um cuidado aqui, ó, para conseguir pegar o teste de amparde aí. Agora, tem que ter um prazo maior. Por quê? Ah, não. Para a missão do projeto, não se acertou o maior. Dia 12. Dá para ser dia 17 também, igual ao outro. a missão do projeto de pesquisa. Aí a gente dá um pento para os professores analisarem os projetos e aí, daí continua tudo igual. Então, tá bom. Então, a gente só mexeu nesse comecinho, mas só, assim, dar uma apertadinha nos nossos prazos aqui, internamente, para dar as notas, mas pelo menos a gente pega esse teste de amparde de fevereiro. Tanto no mestrado quanto no doutorado. foi bom ter feito essa observação porque a gente ia perder, talvez, né? Ô, Jana, mas esses alunos ingressados, eles já conseguem pegar disciplina do segundo trimestre? Conseguem. Pegam, né? É, dia 6, até para... Acho que o Lucas está mais fácil ir com o computador. Se você entrar na página do Pepegal, já tem o calendário do segundo trimestre. Aí vê que dia começam as aulas. Eu acho que é essa data que está aí. Porque eles conseguem se matricular e já disciplina do segundo? Ou não? Sim. Essa é a ideia, hein? A gente vai receber aqui uma mensagem compra agendada de 4.700 reais na Cabum. 5 de junho que está para começar? Aqui está 6 de junho. Não, aqui está 5. Segunda-feira dá 5 de junho, né? Calendário para pegar o segundo trimestre. dá 5 de junho? Deixa eu ver aqui. Então, a gente mexe aí também. Só uma pergunta. Vai... Aí vai divulgar o edital. São 12 dias. A inscrição da Ampad vai até dia 14. Então, teria esses 12 dias para os interessados se inscreverem no teste. É isso, né? Peraí, desculpa. A inscrição do teste Ampad vai até que dia? É dia 14 agora de fevereiro. Não, mas esse edital a gente divulga amanhã. Ah, tá. E aí já... Posso entrar aqui na página? Não, não. Eu estou com medo só dessa informação. É da... Fui perdão, da Pé. É da... Só vou entrar lá para confirmar isso aí porque não está batendo mesmo. Será que... Eles estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão vendo aqui comigo, não? O que eu estou fazendo, não? Não, estou vendo o edital. Disciplinas... Ai, não é. Programas... Disciplinas... Calendário. Segundo trimestre. Calendário do trimestre. 5 de junho. Então... Será que é porque não tem a nossa... É, porque a primeira aula seria no dia 6, né? Mas a gente pode mexer nos horários das disciplinas. O importante é dizer que o calendário é dia 5. É igual que a aula. Então... Já estou mexendo tudo aí. O que eu fui parar aí? Eu não sei. Então a gente põe início das aulas dia 5. Que é o calendário do segundo trimestre. Começa dia 5. Se não tem... Se ele não se matricular em nenhuma aula que tem lá, né? Dia 5. Isso, então. Só salvar bem, né? Bom, qualquer dúvida está tudo gravado, né? A Denise olha lá as datas. Então a gente ajustou para pegar o teste de ofágio de fevereiro e para começar certinho o segundo trimestre. Tomara que tenhamos bons candidatos. Bom, então aprovando aqui. Amanhã já consegue divulgar, né, Luciana? A gente já... E aí tem que ver um jeito de divulgar isso mais intensamente nessas redes sociais pedir diretoria e aí uma força. Muito bom. Então, voltando lá na pauta. Vou abaixar aqui. Nós aprovamos o edital do processo seletivo do doutorado, doutorado direto e também do mestrado com essas alterações aí nas datas, né? Do cronograma. E por fim, né? Terminando esse bloco, a gente tem o resultado do processo seletivo dos alunos especiais da disciplina desse primeiro trimestre. nós tivemos inscrições só para duas disciplinas, né? Eu vou abrir lá para deixar que eu procuro aqui, ó. O que você está escrevendo. Estou dando um minuto lá. Notas. Estou dando aqui lá. Notas. Alunos especiais. Isso. Descobri. Então, a gente teve inscritos nessas duas disciplinas. Na professora Silvia e na minha disciplina. E este é o resultado da avaliação, né? Então, foram três alunos aprovados para a Silvia e três alunos aprovados para mim também. Então, aqui, a gente estava esperando a aprovação da CCP para divulgar. Então, ainda não foi divulgado esse resultado. A gente já pode até divulgar. Hoje, se possível, sem que a academia chegar, estava esperando só passar na CCP. Como essas notas chegaram para mim, acho que na segunda ou na terça, aí eu achei melhor esperar a CCP mesmo para aprovar. Então, está aprovado. Pronto. Sobre agora as prorrogações. Chegaram para mim vários pedidos de prorrogação, né? E como eles são relacionados ainda àquela portaria da liberação da pandemia, eu aprovei todos em bloco aí, a de referendo e passei para a CPG. Um desses pedidos voltou, mas a gente já resolveu ontem mesmo, que era o pedido da Tani, Tani L, que faltava um pouquinho lá de detalhamento na justificativa, ela já fez, já está aprovado aqui e já está aprovado na CPG também. Então, vou apenas falar aqui o nome dos alunos, que todos os casos já foram aprovados, o aluno Leonardo Medeiros, de doutorado, Daniele Abreu, de doutorado, Vinícius Janique, de doutorado, Marcelo Silva, mestrado. Então, todos pediram prorrogação em função da COVID, pela resolução aqui, a lei 80-82, com os frases que estão passando aqui, né? Acho que todos pediram 360, isso, todos pediram 360 e estão aprovados já na CCP e na CPG, como estamos só referendando. Bem, a professora Silvia, como presidente da CPG, só pediu uma atenção especial no preenchimento da justificativa para evitar essas vingas e vindas, para fazer um detalhamento um pouco maior que seja, de alguma forma, relacionado com a pandemia, que teve mais um caso aí, vocês estavam a suplementar, ou um deles, que também não estava tão claro, que era um motivo mais de trabalho do que de pandemia, e aí, também, a gente discutiu sobre isso. Bom, sobre agora o item de bolsas 1.8, quando eu falei da verba pro AP, eu mencionei a Karina, então, ela aparece aqui, porque ela viajou para Portugal com uma verba do Santander, da PRPG, 39 aí, Mobilidade Santander, ela foi classificada em primeiro lugar, e ela tinha como contrapartida, como uma, ela precisava entregar, né, uma responsabilidade dela fazer um relatório desse período que ela ficou fora, ela entregou o relatório, vamos abrir-o aqui, então, eu sou orientadora dela, então, eu não vou votar aqui, mas eu aprovei o relatório, né, o relatório, não, não foi? Bom, nesse relatório, é, eu posso até ler, eu vou fazer um resumo, ela faz um resumo do que ela fez lá no período, que foi, foram disciplinas de análise de dados, Karina, tá aqui, nossa senhora, a prestação de contas dela, nossa, e assim, né, ainda se, é que o dinheiro que ela recebeu não foi suficiente, por isso que a gente complementou com a verba do PROAC, né, mas está tudo aqui, vai saber o relatório dela, porque é tudo um dos, 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 relatório das atividades desenvolvidas, então, isso aí, só, ela fez duas páginas de relatório, ela ficou na Universidade do Porto, então, ela disse o seguinte, foram desenvolvidas atividades relacionadas à pesquisa, vou pular algumas coisas, a participação em curso, proporcionar o desenvolvimento da tese, termos teóricos, o professor Pedro, que foi quem recebeu, a Karina, ministrou um curso de psicologia do consumo, aprendeu a técnica em casa especificamente do EEG, e tal, lá, 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 no curso foram abordados o tema da psicologia do consumo, psicologia cognitiva, percepção, então, ela descreve o que ela estudou lá no curso, memória, conhecimento, estrutura biológica do cérebro, estrutura de memória, processos, teoria de recordação, conhecimento, enfim, né, então, ela teve essa parte teórica e depois também teve uma parte prática, estudou psicologia social, processo cognitivo, aplicada a situações de compra. Além do curso, participei de uma palestra, seminário, foi ministrado pela professora Mafalda, do Universidade do Porto, abordando ferramenta iTracking, conceito, operacionalização, ferramenta EEG, conceito, operacionalização, troca de informações, conhecimentos, assim como desafios de utilizar a ferramenta. Por fim, o professor Pedro disponibilizou matérias de leitura, e ajudou a avaliar um artigo escrito por mim, fornecendo importantes dicas. Então, além desse intercâmbio que ela fez lá, que ajudou diretamente aqui na tese dela, que é a aplicação de uma técnica de neurociência, ainda a gente tem a participação do professor Brito em um artigo. Então, já está dando frutos, né? A gente vai passar a tese inteira, agora. Ela é bem detalhada. Então, esse é o relatório. Eu vou me abster da votação, que ela é minha orientada. Então, vocês, por favor, declarem, se aprovam ou se querem mais alguma informação. Favorável. Favorável também. Favorável. É que eu não estou te vendo, viu, Lucas? Não sei se você fez um... Não, mas tudo bem. Favorável, favorável. Eu estou aparecendo. Estou aparecendo? Você deve estar aí meio já acabando a filha, né? Estou acabando aqui também. Olha, então, com três votos favoráveis em uma abstenção, né? Está aprovado o relatório de prestação de contas da Karina. Essa é uma das últimas coisas, já. A gente tem agora alguns pedidos de acúmulo de recebimentos, né? De bolsa com atividades de MBA. Então, primeiro, a aluna Bárbara Luspinast, Camargo, uma aluna de doutorado, bolsista CAPS, e está pedindo, então, para acumular o valor da bolsa com uma orientação de TCC do MBA e da Fundar. Então, é um pedido que não é diferente de vários outros que passaram já por aqui. O importante é a gente olhar o valor, se não é superior à da bolsa. São três alunos, quinhentos reais por aluno e eles fazem pagamentos, não sei qual que é esse MBA, MBA de vendas, sabe? Provavelmente, deve ser igual ao meu, então, com metade do pagamento na qualificação, metade do pagamento na defesa, então, isso não é um recebimento que ela vai fazer, que ela vai ter de uma vez só, mas mesmo que fosse, seria inferior ao valor da bolsa, né? E a quantidade de horas por semana que ela deve ter colocado lá no pedido, não está aqui, mas é importante a gente olhar. Mais para baixo um pouquinho, para evitar lá. Uma hora por semana, né? Então, está dentro do previsto e, como eu disse, já aprovamos muitos casos semelhantes, né? Então, da minha parte, está aprovado. Para quem quiser se manifestar, então, aprovado. Também favorável. E o próximo caso é da Adriana Fiorani, também a mesma situação, com o CIS da CAPES, doutoranda, e ela tem uma orientação, pelo que entendi, somente uma, do NBI da Fundasse, mas vamos abrir lá só para conferir a quantidade de horas. O NBI também, qual que é? Esse é o da Bárbara. Apenas um, é isso? Bom, é uma hora por semana, falta o NBI. O NBI falou, tá. Gestão de projetos, isso, que é o da Silva. Ok. Então, também está aprovado. Nossas alunas também internacionalizadas, né? Mais uma aqui, acúmulo de bolsa e rendimentos do Lucas Carvalho Martins, professor no ensino superior, na seguida de projetos, atualmente está. Então, vamos abrir lá o pedido do Lucas, só para ver a quantidade de horas, também, ele está pedindo para acumular com a função de docente. E aí, a gente tem um limite de 12 horas semanais, não é isso? Vamos ver quanto que ele... Eu acho que ela... Precisava ver isso aí. Então, a gente pode aprovar condicionalmente, né? Se depois um documento... Só lembrar a Denise, então, para mandar para a CCP, mandar para todos os membros, tá? O pedido aí do Lucas para a gente conferir a carga horária. Estando dentro das 12 horas, né? Até 12 horas, a gente aprova condicionalmente. Faltou esse documento aqui. Ela ia trazer tudo físico para eu já ir assinando, sabe? Mas aí... Esse é o problema. Bem, então é isso, gente. sem uma suplementar. Ah, sem uma suplementar. Ah, que pediu para colocar. É a última coisa agora. Todo ano... Todo ano não, mas assim, nos últimos anos, a gente tem tido ali o prazer de ter a participação das colaboradoras de Portugal, professora Luísa e Tereza. Professoras... Uma... As duas estão no IPS agora? Acho que uma era do Porto, enfim. Então, são duas professoras que trabalham com a professora Simone nessa disciplina de empreendedorismo. Elas já vieram várias vezes aqui para o Brasil, só que durante a pandemia elas fizeram a participação online, né? Então, o que a Simone está propondo? Fazer novamente essa disciplina, ela sempre é oferecida de maneira concentrada às aulas, né? Então, as aulas são oferecidas acho que em duas semanas. Ela mandou o cronograma para CPG. Lembra? Não sei se ela contou aqui, a Denise, hein? Eu coloquei. Ah, então vamos ver. Só para vocês entenderem o que eu estou falando da carga horária. Isso. Tiago, ele fez o Rio ficar acima pelo meio e pelo meio. Porque ele fica um pouco no meio, com um pouco no meio, sabe? O Maio vai ser questionado lá na rua. Então, é que assim, eu falei uma coisa com ela, ela faz outra coisa aqui. ela escreveu no e-mail dela que ela queria oferecer de forma concentrada. Só que ela tinha falado para mim antes que ela não ia usar esse termo porque ela queria que as disciplinas ocorressem de forma concentrada nesse começo, sim, mas que depois, durante as semanas, eles iam fazer visitas em empresas. Eu acho que seria depois. Que é isso aí. Então, não é necessariamente concentrada porque a disciplina não vai terminar em duas semanas. Ela vai ter a duração de nove semanas. Foi isso que eu conversei com ela. E aí, ela me pede lá no e-mail de forma concentrada. Só que ficou confuso, né? Vamos voltar lá porque eu tinha aqui que o senhor João quer falar porque eu não consigo te ver, João. Não, não, precisava esclarecer, deixar mais claro o que que... vai ser como sempre foi. Então, o que que a Simone me disse? Que quando ela fez os cadastramentos anteriores na era pré-Mateus... Pré-Pademia. Não, pré-Mateus. Ela falava direto com a Érica. E aí, o cadastramento, ela me disse que apesar de ter essa concentração de disciplinas no início, ela deixava as nove semanas no sistema Janus porque depois dessas disciplinas tinham atividades de visitas em empresas e apresentação dos trabalhos e tal. Então, me parece que eu entendi é que não era cadastrada de maneira de maneira concentrada. Cadastramento da disciplina no Janus era de uma disciplina normal. Só que as aulas aconteciam de uma maneira mais concentrada e o restante das atividades depois. Aí, eu perguntei para ela, mas você vai fazer como agora? Você vai fazer tudo concentrado? Ah, eu prefiro que não porque eu quero fazer essas visitas com os alunos e se fizer concentrado, a gente não consegue fazer atividade depois. Então, eu vou ter que esclarecer com ela esse termo, né? Porque, pois é, então, depois ela disse que foi fazer esse cadastramento já na época do Matheus e ele sugeriu fazer de maneira concentrada. E agora ela está um pouco confusa. Eu pedi que ela conversasse direto com a Érica para entender como era feito anteriormente, para a gente fazer da mesma forma, então. E aí, veio aqui já para essa pauta, acho que ontem ou hoje, então não deu nem tempo de a gente conversar com o pessoal da Secretaria da Pós. Jana, tem algum problema se a gente aprovar e com... Está vendo? Olha só, João, o que a Luciana está me mostrando? Que o cadastramento dessa disciplina no Janus está, com os seis créditos, como as nossas disciplinas, duração de nove semanas. não é uma disciplina concentrada. Não é. Então, a gente tem que alocar essa disciplina em um dos trimestres. Só precisava pedir para a professora Simone ajustar o cronograma para ela começar e terminar ou no primeiro trimestre ou no segundo trimestre. Ele falou que a solução dele é de colocar no primeiro, então, ele está no março. Ele tem esse cronograma da Simone. Só que o primeiro começa em março e a primeira aula da Simone, porque a primeira aula é maio, então, esse curso é bem grande. Deixa isso aqui e abre lá. Vamos ver o cronograma que a Simone sugeriu. Porque a Simone, ela tem que combinar o cronograma lá com as duas portuguesas, né? Então, assim, não é muito fácil para ela ajustar essa data. Ela está sugerindo nove de maio, está aqui dentro, nove, dez, doze, e depois vai para dezesseis, sete, 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 já pega o segundo. Vamos voltar, Ana Paula, deixa eu ver como é que isso foi na Paula. Oferecimento no segundo trimestre. Não, eu coloquei no segundo trimestre. Ah, porque eu te perguntei, né? Tá bom. Então, olha, esse é um caso que a gente pode aprovar funcionalmente ou a gente faz o seguinte, eu retiro isso da pauta de experimentar, porque não está claro isso aí. Eu esclareço as datas e aí eu aprovo a de referência, tá bom? Se vocês permitirem, que aí eu aprovo a de referência e aí na próxima reunião isso aparece já com o calendário. ou no primeiro ou no segundo. Então, o que eu vou ter que explicar para a senhora? Se ela não quer oferecer de forma concentrada, ela tem que encaixar essas disciplinas no primeiro ou no segundo. Se ela quer fazer dessa forma, então ela vai ter que realmente concentrar, né? que aí é uma disciplina oferecida de maneira excepcional. Mas essa coisa das disciplinas todas enroladas e lá depois, um mês depois ter uma atividade, até dá para ser feito, mas tem que ser dentro de um trimestre. Então, vamos tirar isso daqui de pauta. Eu fecho com ela direitinho as datas e a gente volta. Até porque não tem muita pressa se isso aí vai ser só em maio mesmo, né? Excelente. Tá bom? Então, a gente fica aprovando coisas sem clareza, não dá. Terminando aqui, eu já ligo para ela. Bom, então, no expediente a gente tem só a aprovação da ata. Comunicado também. Bom, deixa eu falar da ata. Vamos abrir a ata. Vou usar as palavras do João. Tenho certeza que todos leram atentamente. Eu adoro deixar minhas heranças. É, é o dinheiro que o João vai falar isso. Isso, então, a gente discutiu exatamente o que nós passamos hoje aí, na pauta, da questão do periódico, se está aceito ou não, se está na primeira altura ou não. Então, enfim, ela fez um resumo dessas decisões, aprovado, aprovado. é uma ata bem sucinta, beleza? Vimos nossos comunicados, a gente ainda estava falando da possível liberação do proato, tal, então já resolvemos isso. Muito bem. Aqui, a Anaína sugeriu possibilidade, maior apoio na assessoria de imprensa, né? foi o que falei hoje, né? A gente vai abrir esses editais e vamos pedir para dar um, ó, gente, é só pagar uns impulsionamentos lá, Facebook, Instagram, e, né? Não custa tão caro. Muito bom, então, está aqui a ata, não sei se você prefere se abster, ah, sim, a Marina e o Lucas, né? Se os dois preferirem se abster, vocês não participaram da reunião, pode ser mais adequado para vocês. Sim, eu não participei. Tá bom. Então, com a abstenção da Marina e do Lucas. Está aprovada a ata. Os comunicados, tem só que pedir para a Denise sempre colocar como comunicado o saldo das verbas. Eu esqueci de falar isso para ela, e como a gente já tratou desse assunto hoje, né? Então, sempre é bom ao final aqui da reunião a gente mostrar aquele quadrinho lá, com as verbas que cada docente tem, e aí hoje, a gente já falou sobre isso, inclusive do saldo da verba USP, que a gente só não dividiu, né? Mas é de dividir aqueles 19 mil pelos docentes USP. Bom, então é isso, então eu encerro aqui fazendo, vamos voltar lá, aqui, fazendo aqui mais uma vez um agradecimento ao João por todos esses anos aí no comando do sul, que é legal. De todos estes anos de amor. De todos estes anos de dedicação. E é isso, boas-vindas novamente para o Lucas, para a Marina, que foi a primeira reunião dela também, né? E abro a palavra para vocês, membros. Ó, quero dizer que fui um membro desse colegiado, ó, assíduo e pontual, tá certo? Acho que eu nem falei nenhuma reunião ao longo desse... Você lembra, Jana, tirando eventuais... Eu acho que uma vez você participou da Banca do Amaury, não foi? Porque eu não pude participar porque estava em outra atividade. Uma vez, realmente. Tirando as ausências, pouquíssimas ausências justificadas, tive uma presença assídua e pontual nesse colegiado. e fico muito feliz de ter sido membro aqui, especialmente porque é um colegiado muito executivo. A gente faz as coisas acontecerem aqui. O fato dele ser um colegiado de poucos membros facilita isso, né? e também um colegiado de qualidade dos seus membros. Desejo mais uma vez felicidade para a Janaína. Eventualmente, se precisar de alguma ajuda, a chefia está sempre à disposição. Tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Agradeço. Lucas, Marina, tem alguma palavra? Só também agradecer ao professor João pela dedicação, professora Janaína, começando agora no nosso PCP como presidente, e dizer que eu fico à disposição para vocês precisarem também, quando for necessário, logicamente, estou aqui como suplente do professor Alexandre, e parabenizar novamente com a nota física, né? Muito sucesso. Obrigada, Ana. Lucas. Quer dormir, né, Lucas? Lucas quer dormir, quer dormir. É, que horas foi lá em mim? 6 e 35. Ah, não. Ah, tá bom. Tá cedo ainda. Tá frio? Tá 10, 9 graus agora. Ah, não, tá razoável. Ah, a janela tá aberta. Tá tranquila. Bom, eu... O quê? O quê, João? Professor? Ah, eu achei que tivesse falado só. Não, o meu é para agradecer também ao professor João, eu, né, acompanhava algumas reuniões também, assistia, tem também lá no CTA, então, assim, agradecer a participação, o esforço, e tudo, a doação, né, do tempo para o PPGAU e tal. A professora Janaína também, parabenizar agora, né, coordenadora da pós, daí. A professora Marina também, e agradecer também aos alunos que votaram em mim para ser representante de CENTE. Mas, olha, de todo modo, é uma realidade nova que a gente está enfrentando, porque os professores, de fato, estão desertando mesmo da função de engajamento em atividades administrativas. eu reputo isso um pouco a, acho que, a duas questões. A primeira delas, que você acabou, né, com a incorporação, com a incorporação das remunerações, né, das verbas de representação, né, e também porque acho que a gente já teve um ciclo muito forte de professores que fizeram os seus concursos de livre docência. Então, esse esforço de adensamento dos currículos via atividade administrativa também diminuiu, na média, o interesse, né. Mas é preocupante, de todo modo, né, quer dizer, a universidade não funciona bem sem essa quarta, né, além de ensino, pesquisa e extensão, a atividade administrativa é fundamental, né, para a condução da universidade como um todo. Mas, enfim, vamos ver se finalmente abrem aí as vagas de concursos novos, a gente consegue atrair professores novos, né, e que estejam mais energéticos, né. Uma última coisa. ontem saiu a publicação da aposentadoria do Dirceu, que é uma felicidade, obviamente, para ele, né, mas é uma tristeza, um professor que se dedicou e contribuiu muito, né, com o progresso do departamento do curso e da unidade, né. Estou pensando em uma homenagem para ele, não sei bem o que fazer, mas vamos ter a reunião do Criado semana que vem, vamos ver o que a gente faz aí. É um prazer, sim. Para ser sincera e honesta e necessariamente agradecer ao professor, né, por toda a sua contribuição, dado que o professor é um queridão mesmo, né, o Dirceu é do povo, né. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado. Então, com isso, eu encerro a nossa CCP. Não falei o número da CCP, hein, nem vi o número da pauta. Ai, meu Deus. Centésima, 156. Centésima, 156. Isso. Perfeito. Então, muito obrigado. Não, 155, não. Não, 156. 155 foi a anterior, a atual. Dá, é que está tão pequenininha aqui na tela. Muito bem, então, agradeço e já dispenso vocês e também a gravação. Muito obrigada, João. Então, a gente se vê nas próximas reuniões, Lucas e Marina, sempre com vocês em outras situações. Obrigadão, gente. Grande prazer. Abraço. Um abraço. Pode parar. Até a gravação, como é que faz? Tá, vamos parar. A gravação não parou. Tchau. 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 Tchau.